vou no correios vou postar esses três pedidos e eu tenho que fazer outros dois eu tenho que reabrir a lojinha eu tenho que fazer novidades tenho que tirar foto das novidades tenho que postar na lojinha postar no instagram fazer esse vídeo mas hoje o dia vai ser bem caótico porque eu também tenho que fazer as coisas da faculdade então não sei se eu vou conseguir gravar mas eu vou tentar eu também cortei o cabelo acho que não mudou muita coisa só tipo tentei fazer aquela coisa só que meu cabelo é ondulado então não dá pra ver só parece que ficou esquisito e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.